É só tu descer, descer, descer no talentinho É só tu descer, descer, descer com rabinho Solta o ponto, vai P7, vem lembrada com o ouvido Solta o ponto, vai P7, que ela desce gostosinho Desce no talentinho, desce com rabinho Ela sentou na pica do Dzinho e sentou na pica do PC Mas ela só se contenta quando ela faz um boquete Ela sentou na pica do Dzinho e sentou na pica do PC Mas ela só se contenta quando ela faz um boquete Ela sentou na pica do Dzinho e sentou na pica do PC Mas ela só se contenta quando ela faz um boquete Pica de 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 quatro Cacete, caralho, cacete, baralho Vai rebolando a séria com a menina na minha piroca de cima pra baixo Cacete, caralho, cacete, caralho Vai rebolando a séria com a menina na minha piroca de cima pra baixo É só do DC, DC, DC no talentinho É só do DC, DC, DC pro rabinho É só do DC, DC, DC no talentinho É só do DC, DC, DC pro rabinho É só do ponto, vai P7, vem lembrar da tua novinha É só do ponto, vai P7, que ela desce gostosinho Desce com o talentinho, desce com o rabinho Ela sentou na pica do Dzinho e sentou na pica do P7 Mas ela só se contenta quando ela faz um boquete Pica de pica de pica de pica de quatro Cacete, caralho, cacete, baralho Vai rebolando a séria com a menina na minha piroca de cima pra baixo Cacete, 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 baralho Vai rebolando a séria com a menina na minha piroca de cima pra baixo É só do DC, DC, DC no talentinho É só do DC, DC, DC pro rabinho Cacete, caralho, cacete, caralho Pra mim você é o mais pica danado Cacete, caralho, cacete, caralho 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 Cacete, caralho, cacete, caralho